Salve, salve rapaziada! Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays E bom família, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês esse novo jogo de motos brasileiras pra celular Jogo lançamento rapaziada, dá um liguizão aqui nesse menu ó Skinzona de Mandrake, tá ligado? Ó o cachorro aqui mano, XRE Mano, esse jogo tá muito brabo rapaziada, o menu lembra muito aí o MX Bikes né mano Olha aí pra vocês verem família ó, cê é louco, 100% brasileiro né E quero falar com vocês que o link desse jogo está aqui na descrição pra todos vocês estarem baixando, beleza? Jogo 100% de graça pela Play Store, fechou tropa? Então é isso mano, eu vou começar aqui mostrando as skins desse jogo, vou vir aqui em mudar skin Olha aí rapaziada, tem a primeira skin aqui que é o Mandrakezão né, que tava no início Tem a skin feminina aqui rapaziada, ó dá um liguizão aí pra vocês verem ó, cê é louco, chave Olha essa outra aqui também rapaziada, Mandrakezão da quebra ó Ó, duas skins femininas e duas masculinas, eu vou ficar com essa daqui mesmo, que essa aqui é top Tá ligado tropa? E vou mostrar aqui as motos pra vocês também rapaziada, ó Começando pela África Twin, essa aqui eu não sei qual que é, essa aqui é o que, Phaser? Não sei, comenta aí rapaziada, essa aqui é a Titãzinha né, Braba Olha aí ó, essa aqui também ó, chave né rapaziada, Transalp, XRE, Hornet Só as top rapaziada, eu vou ficar aqui por enquanto com a XRE Minha tropa, dá um liguizão aqui no jogo mano, olha isso pra vocês verem rapaziada Cê é louco família, olha o jeito que o personagem virar moto, ó, vai tomando mano Ó, vamos lançar o grauzão aqui então de ladão, ai calica, toma, ó o corte Chama rapaziada, receba fio, ó, vai tomando Cê é louco rapaziada, jogo muito top mano Óbvio né mano, o jogo tá na fase beta ainda, fase de desenvolvimento Tá ligado rapaziada, não tá completo Mas pra início de jogo mano, tá dando, mano, tá batendo de frente aí com muito jogo mano Cê é louco, ó, vai tomando rapaziada Ó, chama fio, ó, ó, vamos ver se rapa, vamos ver se raspa o banco ali né rapaziada Não tem placa, vai o banco mesmo mano, chama Olha rapaziada, chama fio Mano, eu quero saber a sua opinião desse jogo cara Pra mim mano, tá muito top em fase de desenvolvimento né, muito bacana, gostei demais Tá ligado, pra mim falta, falta aumentar né, expandir mais esse mapa, acredito que os caras sim vão expandir esse mapa Fechou tropa? Acredito que falta isso E nas próximas atualizações, obviamente, que é certo né mano, os caras aumentarem esse mapa Olha os botões, a HUD do jogo, muito top mano, ó Chama rapaziada, o grauzão Ai calica, menor drac da quebrada aí O jogo também tem rua do grau tá rapaziada Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, vai tomando Chama Ai calica, vambora, é pra onde rapaziada, deixa eu ver aqui pra onde que é a rua do grau Acho que é pra cá mano, ó É voltando aqui, ó É pra cá tropa, ó Mano, essa XRE tá muito chave nesse jogo rapaziada Quem gosta de XRE já vai comentar aí, fechou? Olha isso rapaziada, ó Dá um liguzão, um posto de gasolina ali, ó, vocês viram? Isso é louco mano, olha Mano, pra início de jogo isso aqui tá muito top velho Pra passar o tempo, tá ligado rapaziada, ó Tomando, ó, chama, fio Ai calica Vamos chegar ali agora rapaziada Na famosa rua do grau, a rua dos D Tá ligado? Toma um como? Um andraquezão aqui, fio, em cima da XRE, rapaziada Daquele jeito Com a peça na cinta, esqueça tudo, fio Olha aí rapaziada, olha isso mano Olha a rua do grau aqui, ó Ó Vamos que vamos rapaziada, ó Vai tomando, ó, chama Vamos frear aqui, senão a gente bate ali, né mano, ó Vai tomando rapaziada Chama, fio, ó Rua zona do grau Que monstro, hein rapaziada Tá parecendo um pátio do Detran isso aqui, né rapaziada? Acho que é até um pátio do Detran, mano Mas os caras fazem como? De rua do grau aqui, né Vai tomando rapaziada Passando nos cones aqui, ó Chama, fio, ó Ah, tô braço, hein, tô braço, hein rapaziada Vai tomando, ó Chama É o exame do Detran aqui, será rapaziada? Ou é rua do grau? Chama, fio, cê tá doido Rapaziada, voltei aqui no jogo de Transalpia, ó Vai tomando, ó Chama Ó Ó Ó a melodia Ai, calica Vambora, rapaziada Cê é doido, fio Jogo tá chave demais, ó Vamos pegar aqui então, rapaziada Vai tomando, ó Olha Olha esse morrão aqui, mano Vamos ver o que Vamos ver o que que tem pra cá Acho que vai chegar lá, né Na Naquela ruazinha do grau monstro, ó Vai tomando, ó Vai, carai Cê é louco, rapaziada Olha onde que eu vim parar, mano Mas olha isso, família Pra cá, mano Tem mais construções também, né, mano Mais casas Muito top, mano Acredito que nas atualizações aí Obviamente, né Com certeza Vai ter mais Mais coisas no jogo, né, mano Mais casas Um tráfego Vai ficar bem bacana, mano Ó Vamos pegar aqui, voltando aqui, rapaziada Que pra cá já não tem mais Não tem mais cenário, né, mano Olha isso, rapaziada Transalp zona como Chave demais, ó Vamos ver o que que é aqui, ó É espaço do grau Olha aí, rapaziada Ali é o espaço do grau Não é detran Então cancela aquilo que eu falei com vocês, tá Então vamos treinar um grauzinho aqui de Transalp Vamos ver se nós tá bom mesmo, rapaziada, ó Ó Vai tomando, fio Chama Dormiu, rapa Voltei Ai, calica Vambora Nós bota é pra dormir aqui mesmo, rapaziada Não liga pra nada, não, fio Vai tomando Chama Chama Cê é louco, mano Chave demais Que jogo da hora, hein, mano Nossa senhora, velho Curti, mano É um jogo sim Tá simples Vamos ser sinceros, rapaziada Um jogo no início Bem simples Que tá da hora, mano De jogar Tá ligado? E o linkzão vai tá aí pra você baixar Fechou? É isso, ó Vai tomando Chama Olha Ah, vou travar o motor da Transalp Transalp não dá Dá uma ficar tuinho Nossa, vacilei, mano Ó Chama Olha o posto, rapaziada Olha esse posto, mano Só não tem como sair da moto, né Se tivesse como sair da moto Ó, rapaziada Meu jogo aqui tá com os gráficos no alto já, tá, mano Esse aqui é o gráfico máximo Beleza Ó Vambora Ó, olha a favela, mano Olha essa favela, rapaziada Que favela da hora, mano Top demais Lembra as favelas do GTA San Andreas, né, mano Ó, chama Só grauzão, fio É isso, rapaziada Chama seu amigo pra jogar esse jogo Infelizmente ainda não tem o modo online Mas quem sabe mais pra frente, né Então é isso, tropa Eu tô indo nessa Um forte abraço O linkzão do jogo tá aí pra vocês Se achou, deixa muito like nesse vídeo Pra fortalecer nosso trabalho É nóis E valeu, meus parceiros Tamo junto E valeu, meus parceiros E valeu, meus parceiros E valeu E valeu, meus parceiros